Música Não des tempo pra tua vida Pois só queres falar da minha Fala estucato eu não faço Isso tá tipo a devia Eu não entendo Se isso é rei do amor Só queres falar pra quem? Pra que falar sem ver? Se fiz desfiz Quero ser juiz Assim ganhando o que? Só queres falar pra que? Pra que falar sem ver? Se fiz desfiz Quero ser juiz Assim ganhando o que? Só queres falar pra que? Que tudo que eu digo Nigga tu não tem entender Quando eu fiz algo da minha vida Que estenderes Dou-te uma lição de vida Só pra tu aprender Nunca falei de vocês De te eu não quero saber O passado é passado Tudo que fiz tu a esquecer Que fala numa feta Não é mentira Põe te esquecer Quando eu digo tua besteira Tu só falas de mulher Eu sempre andei com meu Manos então não me toca Não tem conteúdo Não fala então fecha a boca Eu sempre andei com meu Manos então não me toca Não tem conteúdo Não fala então fecha a boca Mas fazes isso de graça Só queres falar do Nigga Mas o que é que se passa? Até da minha chora E queres saber a morada Precei babuzeiro Fico meio sem graça Vai falar também Que tamo bem Vai falar que trouxemos Novo mambo no game Fala nesse magalha Que eu tô ali Fé bem Se ele volta Tenta ele vem me saber bem Eu solto atrás do galardão Mesmo feliz da vida da mão Porque eu só quero paz E umas milhares Cês mandam bocas Tu atacas Só queres falar pra quê? Pra que falar sem ver? Se fiz, desfiz Que sei juiz Assim ganhando o quê? Só queres falar pra quê? Pra que falar sem ver? Se fiz, desfiz Que sei juiz Assim ganhando o quê? Pra que falar sem Não ajudas Se no meu meio Tu não estás Guê Não fala de mal Fala só de bem Fala então das vezes Que eu sempre te ajudei Já me fatigaste Mais ou nem se que liguei Mas agora eu mudei Não vais conseguir desse o exê Vão querer dizer Que o puto não merecer Vão dizer Que a minha tropa não tá a crescer O que tu queres transmitir Não nos convencer Guê Vai deixar não causar estresse Tempo pra tua vida Pois só queres falar da minha Falas do cato Eu não faço isso Tá tipo adivinha Eu não entendo Se isso é rei do amor Só queres falar pra quê? Pra que falar sem ver? Se fiz, desfiz Que sei juiz Assim ganhando o quê? Só queres falar pra quê? Só queres falar pra quê? Pra que falar sem ver? Se fiz, desfiz Que sei juiz Assim ganhando o quê? Só queres falar pra quê? Se fiz, desfiz Que sei juiz Que? Pra que falar sem ver? Pra que falar sem ver? Pocação Ilос Tchau, tchau.